Tomei coragem na peruca e vou pintar o cabelo de castanho, castanho escuro. Castanho escuro é quase preto. Será que eu vou conseguir me adaptar de novo com esse bando de cabelo branco que eu tenho aqui na cabeça? Gente, será que eu não vou me arrepender? Comenta aqui se você já fez isso. A sua cabeça assim, ó, toda branquinha e tu foi lá e pintou de castanho escuro. É, o preto não, porque o preto, gente, vai, como que fala? Vai gritar muito. Os brancos assim, vai gritar demais. Eu acho que o castanho dá pra suportar uns 10 dias e depois voltar a pintar de novo. Coragem na peruca, gente. Vamos que vamos. Olha só, meninas. Vou pintar o meu cabelo de preto, mas olha a cor da tinta. É laranja. Será que isso vai dar certo? Não, olha isso. Laranja? Não é preto? Meu, não tô entendendo mais nada. Olha isso, Laiva. Laranja? Cabelo... Cabelo laranja? Não. É preto, menina. Não sei se vai dar certo. Bom, não é bem preto, né, Laiva? É castanho escuro, mas vamos ver se vai ficar preto. Nossa, não. Tchau. Olha o óleo de comida aqui, ó. Dica pra não ficar preto sua cara, ok? Eita, meninas, olha. Já tá preto já meu cabelo. De laranja ficou preto já, ó. Ainda bem que não ficou verde, né, Laila? É verde. Verde não, Laila. Preto não é. Da cor do seu cabelo, é. Não, preto. Ó, ficando bonitinho, ó. Tá com show de bola, né? Isso. Não tem nem dez minutos que eu pintei. O ruim de você pintar em casa é esse aqui, ó. Pinta a cara junto também. Acabou. Depois pra sair... Acabou, vovó. Quem é vovó aqui? Acabou, vovó. Respeita, menina. Eu sou sua mãe. Acabou. Mãe, mulher. Eu confio com pinta. É o quê? Confio com você. Ó, gente, tá preto, 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 preto. Olha, tá preto igual o cabelo da Laila, tá, meninas? Igualzinho, ó, Laila. Igual o seu cabelo. Igual branquinha. Igual branquinha? Não, filha. A Laila tá com fio branco bem aqui assim, acredita? O meu filho, o Lucas, também, com vinte e sete anos, já tá com a cabeça cheia de rajados branco. Né? Isso daí é herança. A gente é rico. Se você tem cabelo branco, você é rica, milionária. Né, Laila? Será, Laila? Será que meu cabelo vai ficar preto, gente? Ou vai ficar laranja? Né, Laila? Não, preto. Preto? A Laila fica preta. Com todo o cabelo não vou botar. Hum. Essa pintura é boa, né, gente? Ó, essa tintura. Ótimo, não ficou, pessoal? Eu tenho os fãs do loiro que me gosta loira e tenho os fãs também que me gosta morena, cabelo preto assim, castanho. Eita, Laila, né? Ficou bom, né? Daqui 15 dias eu vou vir mostrar pra vocês como que vai tá minha raiz. Daqui 15 dias, tá? É, vem acompanha aqui. Fica ligadinho aqui pra vocês verem. É, fazer o quê, né? Mas eu tava com saudade. Gente do céu. Não, é sério. Eu tava morrendo de saudade do meu cabelo dessa cor. Pela primeira vez em toda a minha vida. Fiquei morrendo de saudade. Nem quando eu fiquei loira por 10 anos eu não fiquei com tanta saudade que nem eu fiquei agora, tá? Mas é assim mesmo, né? É uma hora loira, uma hora morena e vamos que vamos, né? Gostaram, gente? Ficou bom? Ficou ótimo, né? A tinta é boa, viu? É da Colestom, ó. Tá? Boa. Não, bom. O preto eu não sei como que vai fazer, né? Se vai cair no meu cabelo, porque o preto sempre cai. Cai mais no meu cabelo. O loiro demorava mais pra cair porque eu pintava uma vez no mês o loiro. Agora eu não sei o preto. Eu vou tá pintando em 15 em 15 dias. Até eu aguentar. Se eu aguentar um mês, beleza. Mas vou comunicando vocês aqui pra vocês ficarem bem ligadinhos também. Quem sabe compensar aí pra você também usar no seu cabelo, ok? Então tchau. Beijo. Tchau.